Gente, hoje eu quero bater aqui um papo maroto sobre lingerie. Enfim, lingerie é uma coisa que eu acho que todas as minhas clientes de consultoria de estilo quando eu fazia, elas reclamavam. E assim, lembrando na minha vida, eu acho que lingerie e biquíni são também top 10 de reclamação entre as minhas amigas e até entre as minhas reflexões e dificuldades na hora de me vestir. E eu comecei a pensar, assim, o meu histórico com lingerie, né? Vamos pensar aqui, dividir aqui com vocês, vocês comentem aqui embaixo também quais são os históricos de vocês. Meu sonho era usar sutiã. Meu sonho, não tinha peito nenhum, mas eu queria muito usar sutiã. E aí, eu comecei a usar, na verdade, eu usava um biquíni que tinha como se fosse uma meia taçazinha, só que sem ferro, só com a costura. E eu me sentia super power, feminina, mulherão. E eu devia ter, sei lá, 8, uns 8 anos. E eu demorei a ter seio, né? E era o meu grande sonho. E aí, eu comecei a usar sutiã, eu acho que pra ir pra escola lá por volta de uns 12 anos. Mas era, assim, uns sutiãs meio que de florzinha. Era uma coisa que, assim, eu não achava linda, né? Mas era, não sei hoje como é que tá, acredito que isso tenha mudado. Era o que tinha no mercado para meninas que estavam começando ali a desenvolver os seios, né? E eu não curtia, não curtia. E tinha uns que ficavam subindo, porque ficava indo um pouquinho largo em mim, porque eu sempre fui muito magrinha. Então, ficava subindo. E aí, eu me lembro que tinha uns de alça de silicone, eu achava demais. Mas, enfim. Aí, depois, lá por volta de uns 14 anos, que eu realmente comecei a ter um pouquinho mais de seio, eu comecei a comprar mesmo sutiã de verdade. De verdade, ótimo, né? Como se outro fosse de mentira. Mas, assim, mais elaborados, né? E eu sempre gostei de meia taça, com ferrinho embaixo. E também, com bojo. Porque eu queria ter mais seio. Então, olha só, né? A gente já começa na nossa relação com a lingerie, não aceitando o nosso corpo, né? Na sociedade em que vivemos, ao menos. E aí, eu sempre gostei muito. Inclusive, eu estou usando o que tem bojo. Mas, naquela época, eu usava porque eu queria parecer que tinha mais seio. Hoje, eu uso porque, sei lá, não uso sempre esse, é o único que tem bojo. E uma estrutura aqui embaixo. Mas, é porque eu sinto que ele sustenta um pouco mais o meu seio. Sei lá. Não sei também. Vou refletir sobre isso. E aí, então, eu comecei a usar os que tinham bojo, os que tinham ferrinho, com alça, sem alça. Nunca tive muita dificuldade, porque eu sou pequena, tipo, 40 é o meu número até hoje. Então, assim, enfim, nunca tive muita dificuldade. Mas, sei que tem muita gente que tem muita dificuldade, porque ou o seio é muito grande e as costas, né, são finas ou largas. Enfim, há uma certa dificuldade mesmo nisso. Na parte de baixo, eu acho que eu tenho mais dificuldade. E aí, ou no biquíni, ou na calcinha. Por causa do estilo mesmo, né? Enfim, já usei vários formatos de calcinha preferenciais, assim, de várias fases de vida. Mas eu sempre tive um certo desafio em encontrar calcinhas que eu olhava, assim, pro design delas e falava, nossa, perfeito. A renda, a cor, a estampa, a modelagem, o material, nossa, tudo casado perfeitamente, assim. E de boa qualidade. Então, assim, de certa forma, sempre tive, sempre foi um desafio. Me lembro uma vez que eu estava numa loja e eu vi uma calcinha que tinha enchimento no bumbum, assim, sabe? E eu achei aquilo muito surreal. E só que aí depois eu parei pra passar e falei assim, tá, e a gente usa sutiã que tem enchimento no peito. Isso também não seria surreal, né? Enfim, a gente meio que falseando como é que é o nosso corpo em nome de padrões de beleza. Não é mesmo? Então, depois de um certo tempo, eu acho que a partir dos meus, ó, 25 anos, eu comecei a usar mais coisas sem bojo. Porque também, gente, se a gente for olhar o mercado, o mercado só tinha bojo. Só tinha aro. Era uma coisa muito louca, assim, né? Só tinha bojo, só tinha aro. Você meio que não tem, assim, opção de escolher diferente, né? Em escolher diferente. E aí agora, a partir de uns anos pra cá, de uns 5 anos pra cá, a gente começou a ter mais opções sem bojo, sem aro, né? Mais os tops de renda. Eu até me lembro que teve uma novela que a Natália Dil, não sei se foi Avenida Brasil, não sei, usava os tops de renda aparecendo. Gente, lingerie aparecendo é uma coisa tão libertadora, que hoje pra gente, ah, é um moda, tal, é normal. Mas durante anos, a gente não podia, não, mostrar a nossa lingerie. E o Pedro passando atrás do nosso vídeo. Dá um tchau na volta, amor. E aí, enfim, o que eu tava falando, até me perdi. Pra você ver, né? Essa aparição rouba o meu coração. Mas, enfim, e aí eu me encontrei um pouco mais no conforto das lingeries. As calcinhas, eu gosto de fio dental, só que às vezes a modelagem é muito ruim. Às vezes a renda é muito ruim, às vezes o algodão é muito ruim. Enfim, é uma coisa que eu ainda não acertei. Já experimentei de várias marcas, de vários lugares e não acertei muito bem. O design também é uma coisa que ainda não me atrai tanto. Não é exatamente o estilo de calcinha que eu sonho em usar. Uma outra coisa também, que é muito importante, é o cuidado com as nossas lingeries, né? A gente muitas vezes não tem tanto cuidado. Não se importa em usar rasgada, em usar manchada. E isso diz muito sobre a nossa relação com a gente mesmo, né? Porque a lingerie é a peça de roupa que mais tá em contato íntimo com a gente. Que quase ninguém vê. Dá um tchau, amor! Gente, ele é super discreto por ele estar fazendo isso, porque ele realmente tá muito feliz. Voltando. É a peça de roupa que mais tá em contato com o nosso corpo. É a peça de roupa que mais tá, assim, escondida, de certa forma, né? Que poucas pessoas veem, que só a gente vê. Então, fala muito sobre a forma como a gente também se dá importância, se trata, né? Então, é bom até a gente começar já a ver como é que tá a qualidade, o estado das nossas lingeries, né? Se são dignas de serem usadas por nós. Se estão dignas de serem usadas por nós. Com todo o amor que a gente pode se tratar, com todo o amor que a gente pode oferecer a nós mesmas. Tá tudo bem se a sua lingerie não tá 100%, não tá bacana. É tudo um aprendizado. A gente vai refletindo, vai aprendendo. Faz as mudanças que, num momento, a gente consegue fazer. E a vida vai seguindo, né? Só pra concluir esse vídeo, uma outra coisa muito importante também é a gente refletir sobre como que tá o tamanho da nossa lingerie. Porque muitas vezes a gente veste um tamanho maior e aí a gente compra uma lingerie menor. Ou então, às vezes a gente é menor e compra uma lingerie maior. Às vezes é por causa do conforto, né? Os tamanhos maiores. Mas, às vezes, também é porque a gente não tá nos percebendo, é que é o melhor, se percebendo na nossa realidade. É muito difícil a gente, assim, ter uma visão, né? Completar, ah, eu sou assim. Mas, às vezes, a gente meio que contamina a nossa interpretação do nosso corpo físico por meio dos padrões de beleza e do que a gente quer ser, mas ainda não é. Enfim, e muitas vezes a gente não compra os tamanhos reais porque a gente não tá se percebendo mais próximo do nosso tamanho, né? E isso gera um desconforto ao usar. Consequentemente, você vai estar desconfortável na vida, agindo na vida, vivendo a sua vida. Então, isso atrapalha a sua performance. Às vezes, é muito sutil. É muito inconsciente também a escolha por tamanhos que não são os nossos. Mas, então, eu acho super válido essas reflexões. Então, é isso, gente. Escrevam aqui embaixo nos comentários a história que vocês têm aí com as lingeries de vocês. Como que começou, como que vocês compram hoje, se vocês gostam do que compram, se vocês encontram coisas que vocês se orgulhariam e usar. Então, é isso. Vamos conversar sobre lingerie, sobre a imagem que a gente tem de nós mesmas, sobre a nossa relação de amor com a gente mesmo. Enfim, falei demais. Um beijo e te espero aqui embaixo nos comentários. Tchau, tchau. Tchau.